o que estamos aqui para começar mais uma novidade aqui no the sims free play no canal gamer 2 então gente atualização baile de máscaras misterioso já chegou e como vocês viram ontem né vocês viram que teve o filtro da loja para casa onde a gente pode filtrar é e é encontrar e ter de forma rápida como sofás e portas e desbloqueados etc uma loja para casa tanto na parte dos itens de loja para casa e também na parte de construção a gente pode colocar as coisas né e hoje como vocês estão vendo vamos ver as recompensas disse aqui em diário uma coisa que não tinha no the sims free play mas que agora finalmente chegou como jogo de celular tem sempre tem que ter cheque em diário para ganhar coisas bem legais ganha recompensas apenas por jogar obtenha prêmios diários a partir de 18 horas na parte superior da guia recompensas de check-in jogue todo dia para ganhar ainda mais prêmios mas cuidado voltar um dia reinicia suas recompensas de check-in diário de volta para o primeiro dia se você conseguir jogar sete dias ou mais você continuar ganhando o prêmio do dia sete não é incrível ó você pode revisitar esta informação a qualquer momento tocando o botão de informações verde na guia recompensas de check-in da caixa de correio isso mesmo pessoal para poder chegar nessa tela nós temos que na caixa de correio hoje é o próximo a recompensas cumulativas você também ganha recompensas cumulativas dependendo do número de dias que jogar mesmo que falte algum deles você pode ver quantos dias precisa jogar para ganhar recompensas cumulativas na parte de baixo da tela de recompensas de check-in elas também serão reiniciados assim que você esgatar todos os prêmios para que possa obtê-las de novo procure jogar todos os dias para ganhar todos os prêmios resgatando todas as recompensas de recompensas は stablebio tô jogando todas as recompensas de recompensas de check-in para resgatar instantaneamente todas as suas recompensas. Assim que todas as recompensas forem resgatadas a caixa de correio será esvaziada até que mais recompensas estejam prontas para serem recebidas agora que a gente já sabe o que a gente faz vamos voltar aqui para ver o que acontece e agora a gente está na nossa nova caixa de correio. Olha, se você quiser algumas coisas aqui é só clicar para recolher podemos até assistir a um anúncio e olha aqui, ele já me deu o dia 1 e o dia 2, porque o dia de ontem eu não gravei e o dia de hoje eu também a gente recebeu 100 de experiências e 100 simoleons 7.246 simoleons também. Parabéns, você acabou de receber as recompensas diárias e recompensas de check-in as recompensas diárias a de check-in é aquela que é todo dia e as diárias é aquele dinheiro que a gente recebia do valor da cidade que ia acumulando aí todo dia a gente recebia ó, continua jogando todos os dias para ganhar recompensas ainda melhores e a gente pode ganhar mais de 400 simoleons se a gente assistir a um anúncio que eu não posso assistir agora porque a gente está gravando recomendo que faça isso em off então vamos ver vamos conhecer aqui essa recompensa de check-in tá? ó, são 7 dias porque é uma semana até o dia 1 e assim era para me dar o dia 2 né meu filho porque na verdade eu só não entrei aqui mas ontem eu estava jogando viu? você não viu o que eu fiz ontem olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eu ganho 250 aí ganho PF deixa eu ver 1 PF e 500 simoleons no dia 3 1 PF no dia 4 eu ganho 500 experiências e 1 PF e aqui eu ganho 1500 simoleons e 1 quadro leite derramado verde que não é tanta nada de verde não é verdade? e o dia 7 a gente ganha roupa a gente ganha 2000 simoleons esse traje aqui bem legal e com essas sandálias aí por que eu estou mostrando? né? por causa que aqui na loja a gente vê com muito mais detalhes o item tá? se for na loja a gente não vê tanto assim tá? aqui tem um ícone que você pode ver com as informações que a gente viu tá vendo? e aqui recolhe todas as recompensas só que como eu não tenho nada para recolher ele não aparece nada aqui embaixo tá? jogue vários dias para ganhar essas recompensas quanto eu jogo 10 dias consecutivos eu ganho 500 experiências 500 simoleons e isso aqui que eu não sei o que é ó ah é um giro grátis na roleta do passatempo eu nunca usei essa roleta isso é legal ver 20 dias jogando você ganha 750 XP de experiência né 1000 simoleons e um bolinho de cupcake de inspiração opa peraí ó você pode ter no máximo 5 cupcakes grátis ah tá deixa eu voltar aqui para explicar você pode ter no máximo 5 cupcakes grátis cupcakes excedentes serão descartados então é sempre bom você usar tá gente 30 dias jogando você vai ganhar 1000 de experiência 1500 simoleons e uma chave da caixa de mistério lembrando que toda semana você faz o desafio desafio ó mas deveria ser um desafio mas são tarefas semanais você ganha no final se completar tudo é uma chave dessa e além disso você jogar por 30 dias vai ganhar outra então são duas né pelo menos mais uma chave duas ó é vai ser uma chave a mais ó 60 dias dois meses você vai ganhar 1000 de experiência broto de simoleons e mais outro cupcake ó completa a missão progressão dinheiro crescem árvores para usar as sementes do broto de simoleons essa missão gente ela tá aqui no canal vou deixar na descrição quando você joga peraí 60 um mês e meio né é não 30 60 dois meses três meses são três meses você joga três meses que deve ser a duração de toda atualização geralmente é quase isso de dois a três meses você ganha mil simoleons ganha uma roleta de passatempo ganha mais outro bolinho e ganha um ponto vip gente um ponto vip é o melhor 90 dias para ganhar um ponto vip é claro que vocês vão fazer isso é você vai ganhar ponto vip a cada 90 dias para você virar vip no jogo sem precisar comprar nada na loja gente ó pronto e essas aqui são as recompensas aqui há cinco minutos eu vou ganhar o dia 2 porque aqui já vai dar sei lá como é que funciona aqui aí aqui são as recompensas diárias era da nossa a nossa tela antiga aqui você ganha mesada de simole que depende de como é que a sua cidade é desenvolvida e aqui os pontos estilo de vida por sete dias que você pode ativar eu não sou vip aqui tá gente não sou vip você pode ativar ó com cinco pontos eu ainda vou fazer o vídeo novamente sobre vip no canal então vocês podem aguardar de zero para um é só você ficar 90 dias jogando aí ganha um vip a cada 90 dias ó até o level 5 mais ou menos ó tem ah mas são pontos né você ganha só um ó você vai precisar de 15 para virar um nível 1 deixa eu ver se aqui nos benefícios a gente consegue ver mais alguma coisa então 15 pontos para ser level 1 30 pontos para nível 2 60 pontos para nível 3 100 pontos para nível 4 e 200 pontos para nível 5 vip 6 é 300 pontos vip 7 é 500 vip 8 é 750 vip 9 é 1.250 2.000 pontos para nível 10 3.000 para nível 11 4.500 para nível 12 6.500 para level 13 9.000 pontos para o nível 14 level 15 12.000 pontos vão jogando pelo menos agora a gente está podendo ganhar vip antigamente nem se podia agora era legal que se a gente pudesse por exemplo fazer outras coisas para ganhar vip também né antigamente não tinha nem esse sonho deixa eu ver se tem mais alguma coisa Agora, bom gente, essas são as explicações aqui, tá, de como você usa e recebe as suas recompensas, tá, eu pensava que a gente ia receber, mas não, porque sabe que é pagada de coração e roupa, né, mas eu pensava, tipo, ah, a gente ganhou o prêmio certo, às vezes vai ser item ou vai ser roupa. Se você também tem esse negócio aqui, que você também pode, quando coletar, assistir um vídeo, eu recomendo que eu assista o vídeo, e de vez em quando, gente, na frente da nossa casa, tem o pompom, né, que aparece ou no lote ou na casa que a gente tá, e se você assiste as propagandas do pompom, você pode ganhar itens também. Faz muito tempo que eu vi as propagandas do pompom, não sei o que é que ele tá dando ainda de recompensa, mas na época que eu jogava, ele também dava pontos de vida, pontos sociais, itens, né, ele podia dar a chave de casa de mistério também, né, legal, seria muito bom. E o bingo, cara, só dar simonions, o bingo podia dar VIP também, né, poxa, não custava nada, dar pelo menos um VIP, né, o cachorro também não tem um cachorro especial pra pegar pontos sociais, aí só pega no máximo P.E.V., né. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem seu like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, e eu espero vocês nos próximos vídeos das novidades aqui da nossa nova atualização, Baile de Máscaras Misterioso. Ainda falta botar no canal a caçada sim que liberou, a construtora no centro, faltou o pacote de Fulcon Win, falta a ilha, a ilha, a ilha, ai meu Deus, a ilha, peraí, peraí, ah, não, porque eu tô confundindo com a ilha do romance tropical, gente, peraí, a ilha, ilha da influência, era a ilha da influência aqui no canal, E vai estar em breve, eu vou colocar primeiro as novidades, né, eu sei que a caçada sim também é uma nova caçada sim, mas vocês sabem mais fazer, e eu sei que vocês estão curiosos pra saber como é que essas novidades funcionam, E por isso que quando eu liberar os episódios, vocês vão estar liberados ou dois episódios, ou três episódios, já pra vocês assistirem o que vocês perderam antes, né, então até lá pessoal, ah, na descrição do vídeo você vai encontrar todas as informações importantes, Você vai encontrar links relacionados a esse vídeo, vai encontrar nosso parceiro Omega Race com seu canal de jogos de carro, e também sobre carros, se gosta de velocidade, canal do Omega Race, Aqui em cima, perto da lupa, você vai encontrar o ícone de cards do canal, onde eu vou deixar playlist pra vocês, que pode estar relacionado a esse vídeo, À esquerda aqui, você vai encontrar um vídeo sugerido pra vocês assistirem aqui do canal, na parte de cima, a bolinha de inscrição do canal Gamer 2, Nossos vídeos sempre saem às 12 horas, todos os dias, às vezes dá um atraso, mas aí eu tento avisar vocês pelo nosso, nossa comunidade, Ah, aí, mas se você quiser se inscrever por aqui, e é novo, você vai encontrar missões completas, eventos, é, ao vivo, aqueles eventos antigos de passatempo, Tem muita coisa antiga das outras atualizações, se você tiver curiosidade aqui no canal, também tem curiosidades que eu já encontrei aqui no The Sims Replay, É, tem curiosidades também, lá, aqui embaixo, nessa outra bolinha, você vai encontrar o canal Channel Lulu Gameplays, nosso canal de gameplays sem comentários, Que os vídeos saem às 13 horas, é um ótimo canal pra você fazer aquele Luluflix, ouvir até quando você estuda, Porque eu não tô comentando, é só pra assistir, só pra quem faz aquele Luluflix de fim de semana, ou durante a semana, no momento que você quer relaxar, Dá uma visitada, aliás, gente, eu espero vocês amanhã, tchau, tchau!